Que bom! Você tem interesse na área de análise e desenvolvimento de sistemas e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! As novas tecnologias facilitaram demais as nossas vidas. Veja, por exemplo, a infinidade de coisas que podemos fazer através dos aplicativos de smartphone ou pelos programas de computador. Essas facilidades já fazem parte da nossa rotina. O mesmo acontece com as empresas. A maioria depende e precisa manter sistemas informatizados para a sua rotina de atividades. E com o avanço da tecnologia e das exigências de mercado, os desenvolvedores dependem de novos sistemas para atender o consumo cada vez mais acelerado de produtos e serviços que dependem da informática. E é nesse cenário que atua o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas. É ele quem analisa, elabora, desenvolve e documenta sistemas para os mais diversos segmentos de mercado. Trata-se de um profissional que precisa entender como funcionam os programas de computador, os aplicativos e a linguagem da informática. E é exatamente isso que você vai aprender no Claretiano. E olha, o seu talento para a área vai evoluir muito no Claretiano porque você vai ter o melhor conteúdo num curso bem dinâmico. Quer ver? Para facilitar o seu aprendizado, o Claretiano dividiu o curso em três níveis. Na fase inicial, você vai ter acesso a conteúdos que vão lhe permitir entender a lógica de programação e as arquiteturas de computadores e dos sistemas operacionais. São conteúdos que vão lhe ajudar a encontrar soluções mais eficientes para problemas computacionais. Na fase intermediária, você vai trabalhar com algoritmos e aplicar modelos de análise e modelagem de sistemas em desenvolvimento de softwares. Na fase final, você terá acesso a conteúdos e atividades que vão lhe permitir implementar soluções utilizando padrões mais avançados e também utilizar linguagens para o desenvolvimento web, desktop e mobile. Tudo isso com o apoio de uma estrutura completa. Legal, não é? Um aprendizado contínuo, progressivo e ligado às tendências do mercado. Viu como o modelo do Claretiano facilita o seu aprendizado e vai ajudar a desenvolver muito o seu talento para a área de análise e desenvolvimento de sistemas? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!